Atualize agora o seu cadastro de associado pelo WhatsApp. É fácil, rápido e não tem custo. Mande uma mensagem para o número 41-8756-7600 com o seu nome completo, o número do seu CPF e a sua data de nascimento. Você também pode fazer a atualização ligando para o nosso call center. 41-321-6060, opção 1. Atualize o seu cadastro. Confirme que você está ao lado do Padre Reginaldo Manzotti nesta missão. Porque evangelizar é preciso.